Então, meus amores, voltei aqui, né, enciando esse vlog pro canal, né, espero que você já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e vamos para o vídeo que eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que vocês viram num vídeo passado, que tá aí, né, vou deixar a descrição do vídeo aí, é, eu trouxe uma ring light dessa daqui, que era lá, né, que tava baratinho, acho que 4 dólar, tá aí no vídeo do outro vídeo, não vou me recordar de tudo, assim, essa ring light já aqui, outra tá aqui, aberta, e aqui também, gente, ó, o celular tá aqui na ring light aqui, né, que também veio do Pará, aqui eu vou testar pra vocês, tá, vou ligar pra vocês, trouxe essa base aqui, mate, e essa normal, tem uns 12 reais por aí, ó, gente, pra colocar no celular, ó, tem aumento, ó, tem aumento, acho que tem 3, pronto, 3 aumenta, legal, né, bem clarinho, tá bom, gente? Deixa eu ver se melhora alguma coisa, gente, será que melhora? Deixa eu colocar aqui, será? Deixa ela aqui, ver até qual que ela vai virar. Parede de maquiagem, tava 4 dólar, em vez de 99, ó, nossa, gente, tá, a música do fundo, não sei se eu vou, se eu vou poder, ó, que linda, né, gente, ó, 36 cores, esse sério aqui, ó, da Encanto de Sereia, ó, sério pra colocar na pele hidratante, né, essa meia calça aqui, vou dar pele, eu trouxe pra mim, é coisa pele, aqui, ó, trouxe pra mim ela, tô precisando, olha, ventilador de maquiagem, ó, espelhinho, da hora, né, tava 1,99 dólar, são uns 13 reais, 13,30, por aí, belezinha, né, gente, pra carregar, ó, hoje, eu sou desmotivável hoje pra gravar, me anime aí, escrevi alguma coisa aí, gente, acho que é o frio, não sei, tô ocupada com algumas coisas, ali, meu curtinho, ali, ó, sim, sim, ah, tá com frio, vocês lembram do presentinho dela, né, gente, ó, ai, mamãe, tô com frio, mãe, ó lá, ela quietinha, tô com frio, tá frio aqui, gente, tá frio, tô com meia nos pés, olha, acho que tava 1,50 dólar, era 2,50, ó, gente, que lindo, lindo, né, ó, que show, lindo, lindo, esses aqui, tá 1,50 dólar, esses três aqui, de algodão, eu já tenho 2 dela, e comprei mais 3, 50 por aí, 1,50 vezes, tem que fazer assim, 1,50 dólar, vezes 5,30, que era o cano, que tava lá no dia, trouxe esse joguinho, cabelo de presente, de sapatinho, bem fofinho, meu sobrinho, olha, que bonitinho, eu acho que é carneirinho, olha, que bonitinho, é bem macio, olha, hum, que fofinho, meu beijo, aqui debaixo, como que é, olha, que bonitinho, mãe, se bonitinho, mãe, tia, lembra de, que eu trouxe, da outra vez, o 1, dessa vez, eu trouxe esse daqui, rosa, mas eu não sei, se eu vou ficar, pra mim, se eu não passar pra frente, vou ver, então, pra mim, pra minha pessoa, que eu trouxe, dessa vez, uma aqui, que é o canto, trouxe essa manta, que linda, vermelha, então, bem macia, ela é anti, anti, alérgica, essa daqui, bem macia, não sei se no vídeo, vai aparecer, o tom dela mesmo, mas é um vermelho, maravilhoso, vermelho, bem apaixonado, bem romântico, um vermelho, bem amor mesmo, romântico, que eu preciso, pra viajar também, pra mim, comente esse jolinho aqui, um oletom, pra mim, a calça, ó, a calça, e a blusa, ó, aí, aqui atrás, tem pra amarrar, ó, tipo, um roupão, aí, tem a calça, e a blusa, é, tipo, tipo, luschizinho, mesmo material da coberta, ó, bem fofinho, pra colocar no frio, depois eu venho vestida, pra vocês verem, como que ficou, eu faço o short vestido, pra vocês verem, tá bom? Aí, vocês vão aí, ver o short, com ele vestido, tipo, fazer hoje mesmo, pra vocês já terem um vídeo, ter o short, pra vocês verem vestido com ele, tá bom? Confere aí, os shorts, depois, que vai estar, caiu, trouxe essa tiara, ó, vocês sabem, né, gente, que eu amo, 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 tiara, ó, tavam em 50 dólares, tavam em 7, 8 reais, testando a rig lightzinha, tá, gente, ó, essa aqui, ó, veio de lá também, do Paraguai, paguei, nos 100 reais, agora, vamos testar aqui, a outra, né, tá vendo, gente, é assim, ó, vocês viram? Aí, gente, ela, tipo assim, ela clareia aqui, né, assim, ela tem esse lado do espelho normal, que no caso, tô vendo o meu normal aqui, né, todos os defeitos, que eu não quero ver, e aqui, ela aumenta 10 vezes mais, tem um, tá com adesivo aqui, ó, que eu não tirei ainda, tá com adesivo, vai ter tudo arranhadinho, porque tá com adesivo, ó, ai, meu, ai, meu Deus, gente, dá pra ver todos os poros, no, um monte de pelo no rosto, cheio de pelo, escuro ainda, pelo preto, bigode, nossa, eu tenho um bigode, não quero ver manhã, os defeitos, não, dá pra ver os defeitos, gente, aqui desliga, e aqui liga, ó, dos dois lados, essa ring light, tá bom, aí ela fecha aqui, só que eu tô com medo de virar aqui e quebrar, então, gente, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom, já vai se inscrevendo aí no meu canal, deixando um like, compartilhando com alguém, tá bom, gente, por favor, me ajudem aí, tá bom, e sempre eu tô trazendo novidade, assim, do Paraguai, sempre que tem coisa nova, eu trago pra vocês, se tiver coisa muito repetida, vocês falem aí também, se vocês gostaram também, deixe sugestão de vídeo, né, e eu peço também pra vocês que vejam os outros vídeos, tá bom, gente, confere aí os outros vídeos, confere aí direitinho, os outros vídeos do canal, eu não vou mexer não, porque eu tô com medo de quebrar, então depois arrumam direitinho, e aqui eu me despeço de vocês, né, vários desse aqui, mas eu já entreguei quase todos, aí eu tenho aqui ainda este, aqui, né, e esse aqui roxinho, esse aqui rosa, vou pra foto dele no vídeo também, vou pra as fotos de cobredor, ó, um beijão, tchau e fui!